Você sabe a diferença entre Emoticons e Emoji? Os Emoticons foram criados em 1982 pelo norte-americano Scott Fulman, que na época trabalhava para a Universidade de Carnegie Mellon, sendo usuário de um sistema de comunicação online muito rudimentar, uma espécie de antecessor remoto do WhatsApp. Na época, o Fulman propôs que os funcionários da instituição utilizassem os Emoticons de duas formas. Se fossem umas conversas mais descontraídas, seriam usados em Emoticons mais felizes, como essa que está aparecendo aqui. Se fossem conversas mais sérias, usaria Emoticons mais tristes. Esses Emoticons se espalharam rapidamente pela Universidade, sendo posteriormente apelidados pelo nome Emoticon, que é a junção da palavra emoção, do inglês Emotion, com a palavra ícone, ícone em inglês que formou a palavra Emotion. Um Emoticon é uma representação dos caracteres que tem no teclado de qualquer dispositivo que tenha letra, um computador ou um celular. Já os emojis, ele é uma espécie de evolução dos Emoticons. Ou seja, enquanto os Emoticons você conseguir representar com caracteres do teclado, os emojis são o desenho propriamente dito. Você representa e faz o desenho miniaturazinha, como esse que está aparecendo aqui na tela. Há um pequeno detalhe para quem usa os emojis. Cada dispositivo e cada versão de sistema operacional vai usar uma imagem diferente. Então se você estiver usando um aparelho, utilizando um emoji que tem no seu aparelho, mas que não tenha em outro aparelho, naquele aparelho que não tem vai aparecer um quadradinho que não faz o menor sentido. Nós vamos colocar na tela para vocês aqui os diferentes tipos de emojis que significa a mesma coisa. O emoji do sorriso, por exemplo, o smile, no Android ele é representado de uma forma, no iPhone de outra, porém, quer dizer a mesma coisa. Temos a evolução também do Emoticon, que é o Calmoji, que é a mesma coisa do Emoticon, só que a diferença é que a gente visualiza ele da forma horizontal. Por exemplo, um sorriso vai ficar em pé e não deitado, como é no Emoticon. Então pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade tecnológica. Deixe seu like, inscreva-se no canal e esperamos você no próximo vídeo. Até o próximo. Na Echka, na Echka. Na Echka.